Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Assembleia Legislativa aprova projetos do governo do Estado que tratam da reforma da Previdência dos Servidores Públicos. Os parlamentares avaliam a medida provisória que altera o marco legal de saneamento no país. Procuradoria Especial da Mulher reúne movimentos sociais para definir o calendário de mobilização pelo fim da violência contra a mulher. Fortaleza cedia fórum que irá discutir os modelos de gestão na saúde pública. Hoje é sexta-feira, 9 de novembro de 2018 e o primeiro expediente já está no ar. Bom dia! Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram projetos do governo do Estado que tratam da reforma da Previdência dos Servidores Públicos. Propostas de mudanças na estrutura do Tribunal de Justiça e do Ministério Público também foram apreciadas. A reforma da Previdência do Estado modificou quatro leis complementares e criou o Sistema Único de Previdência Social do Ceará. Uma matéria que foi amplamente discutida na Assembleia e nesta quinta-feira aprovada pelos deputados estaduais no plenário 13 de maio. A proposta do Executivo disciplina os procedimentos para a concessão das aposentadorias dos servidores. Medida necessária, segundo os parlamentares, para adequar a Seguridade Social à situação fiscal do Estado. Nós tivemos o cuidado de, após o envio da mensagem pelo governador, nos reunirmos por inúmeras vezes com, eu não vou dizer todas, mas digo a grande maioria das entidades que representam os servidores públicos do Estado do Ceará e pudemos construir um conjunto de emendas à matéria. A grande maioria alterou, fez com que o projeto sofresse alterações e ficasse da maneira que o servidor não fosse prejudicado de maneira alguma. Fornou-se inevitável a reforma na Previdência, no país e em cada um dos estados. Chegou a ver do Ceará, nós temos que fazer a melhor reforma possível. Acho que foi bastante discutida, houve muita contribuição, os sindicatos foram ouvidos, os servidores foram ouvidos. Eu próprio apresentei várias emendas e para o momento é possível. Nada se esgota, não é possível fazer uma reforma perfeita. É preciso vivê-la, mas acho que se resguardou com muita segurança daquilo que seria importante para esse momento. Duas propostas de mudanças na estrutura do Tribunal de Justiça também foram apreciadas nesta quinta-feira. Uma regula a forma de escolha do cargo de conciliador nos juizados especiais. A outra institui no âmbito da comarca de Fortaleza um juízo privativo para processar e julgar os crimes contra a ordem tributária. Para o deputado Heitor Ferrer, essa mudança otimiza a execução dos processos contra crimes de sonegação fiscal. É importante o binômio pagamento do tributo e punição por não pagar. Ele tem que pagar o tributo dele e ter o receio de ser apenado se não pagar. Essa criação dessa vara especial com juízo privativo e exclusivo é muito importante, porque dá serenidade nos processos de sonegação de imposto. O projeto de lei complementar apresentado pelo Ministério Público realiza alterações na estrutura das promotorias de justiça. A medida garante a modificação das atribuições do órgão sem a interferência de outros poderes. As mudanças seriam apreciadas pelo Conselho do Ministério Público antes de serem efetivadas. Essas 16 promotorias, o que a gente definiu as atribuições delas, nós mesmos na instituição que identificamos onde é que existe a necessidade. Desde 2009 foram criados cento e poucos cargos dentro do Ministério Público já com essa nomenclatura. A primeira promotoria de Fortaleza, a segunda promotoria de Fortaleza. Então o objetivo aqui é tornar tudo igual, dando a mobilidade para a instituição de definir as atribuições das promotorias onde a sociedade reclame. A Assembleia Legislativa também concediu ao governo do Estado a transferência de recursos na ordem de R$ 2,830,000,00 por meio do regime de parceria com organizações da sociedade civil para a realização de diversas ações. Entre os contemplados estão a Câmara de Dirigentes Logistas, o Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social. Uma medida provisória que altera o marco legal de saneamento no país repercutiu entre os deputados estaduais. 21 governadores, inclusive Camilo Santana, criticaram as mudanças. Entre as mudanças, a medida provisória em tramitação no Congresso Nacional retira dos municípios a prerrogativa de renovar a concessão com as companhias de saneamento básico e obriga que a renovação seja feita por meio de licitação. A MP estimula ainda a participação privada nos municípios de maior rentabilidade, onde as necessidades de investimento per capita são menores. Em nota, o governador Camilo Santana se posicionou contrário à medida provisória. Na Assembleia Legislativa, o deputado Elmano Freitas, do PT, também criticou a MP. No caso do Ceará, o saneamento básico só tem rentabilidade na região metropolitana de Fortaleza e na região metropolitana do Cariri. O que significa que as outras cidades do Ceará não terão investimentos para saneamento. E, portanto, inviabilizar o Estado, que tem menos de 50% da população com saneamento, significará, no futuro, a maioria dos municípios do Ceará não ter sequer a condição de sonhar em ter um saneamento básico para a sua população. O deputado Carlos Matos, do PSDB, defendeu a alteração na atual lei de saneamento básico. Mas o parlamentar acredita que o debate sobre como serão implementadas essas mudanças é fundamental. Eu acho que cabe a discussão, mas é preciso um novo momento do saneamento no Brasil. Não precisa, a questão não é privatizar e estatizar. A questão é de que hoje a Cagesse teria uma necessidade de fazer um investimento enorme e não tem caixa e não fará. Então, pode ser atraído, pode ser feito PPPs para saneamento, para nós chegarmos a ter uma perspectiva de universalizar. A Secretaria de Meio Ambiente realiza uma reunião hoje à tarde para discutir o zoneamento ecológico e econômico da Costa Cearense. Será o primeiro encontro com diversas entidades da sociedade civil para apresentação do plano de trabalho e dos estudos realizados na área. A repórter Camila Carvalho está ao vivo com a Secretaria Adjunta do Meio Ambiente. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. O primeiro zoneamento ecológico e econômico do Ceará foi elaborado em 2006. Então, agora ele está sendo atualizado e também estão sendo incluídos diversas inovações. Vamos conversar mais sobre esse assunto com a Secretária Executiva da SEMA, Maria Dias. O que está sendo incluído nesse novo zoneamento econômico, na verdade, ecológico e econômico do Ceará? Bom dia. Então, na verdade, o zoneamento ecológico e econômico da zona costeira do estado do Ceará. Então, a gente ainda não está trabalhando os demais biomas, estamos somente na zona costeira. Nós temos 573 quilômetros de costas que precisam ser avaliados, precisam, para que eles possam ser ocupados, nós precisamos conhecer a capacidade de suporte de cada unidade ambiental ali presente. Então, a dinâmica costeira, nós sabemos que é intensa. As praias mudam com muita rapidez a necessidade de se atualizar no mínimo a cada 10 anos. É o que estamos fazendo agora. Então, uma das inovações é exatamente a parte de tecnologia. Hoje nós temos instrumentos que nos permitem conhecer, em escala muito mais precisa, as nossas unidades ambientais. Então, hoje nós estamos iniciando todo esse processo. É um instrumento de gestão que vai permitir o uso e a ocupação dessas áreas com a maior sustentabilidade. Vai orientar, de certa forma, o governo do estado, para que ele possa direcionar as suas políticas públicas com muito maior precisão. E aí nós podemos falar de desenvolvimento sustentável na nossa zona costeira. E hoje nós teremos a nossa primeira reunião. Essa primeira reunião, ela tem como integrantes os órgãos que atuam diretamente na gestão da zona costeira. No caso, a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. A SEMA, que é hoje responsável pelo licenciamento ambiental dessas áreas. O IBAMA também, que tem uma participação direta na gestão dessas áreas, principalmente também na questão do licenciamento. A própria SEMA, cuja gestão da política está na SEMA. E os representantes também da área hoteleira, que tem uma função direta, um uso direto dessas áreas. A Secretaria de Turismo também não poderia esquecer, para que nós possamos ter um crescimento econômico sustentável nessa zona costeira do estado do Ceará. Como vai ser a programação dessa primeira reunião? Então, nessa primeira reunião, nós vamos discutir o plano de trabalho. Estamos com a empresa já contratada, tivemos a sorte de pegar uma empresa que contratou professores da universidade, que já tem um conhecimento a longo prazo dessas áreas, já tem toda uma experiência, tem todo um conhecimento científico, pesquisas de domínio dessas áreas. Hoje, os professores vão apresentar o plano de trabalho, tudo que vai ser desenvolvido. É um instrumento que é construído de forma participativa, esse é apenas o primeiro momento. Vamos ter audiências públicas ao longo da construção do instrumento, para que toda a sociedade civil, todas as pessoas que utilizam desses recursos naturais, possam também opinar. E nós temos um instrumento realmente que possa ser utilizado no processo de licenciamento ambiental, no processo do crescimento econômico, do direcionamento do turismo, e até mesmo da questão das indústrias, por que não dizer assim? Obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago. Obrigado, Camila. Veja a seguir, a Procuradoria Especial da Mulher reúne movimentos sociais para definir o calendário de mobilização pelo fim da violência contra a mulher. E ainda, Fortaleza cedia o debate sobre os modelos de gestão na saúde pública. Nós voltamos em instantes. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa realizou uma reunião ampliada com os movimentos sociais para definir o calendário de mobilização pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo da reunião foi definir o calendário para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A ação vai ocorrer do dia 20 de novembro até o dia 10 de dezembro, em conjunto com vários órgãos, como o Ministério Público, Defensoria Pública e a Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher. O primeiro assunto abordado será a violência contra a mulher na internet. Uma pauta que a gente está vendo acontecer com muita frequência e a gente quer saber quais são as medidas que a gente pode tomar, o que a gente pode fazer para evitar que outras mulheres que não têm acesso à informação possam estar sofrendo essas violências e sem tomar nenhuma atitude. A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira ressaltou que a ação traz retornos positivos para a instituição. Em função dessa luta, que inclusive nós garantimos e conquistamos vários equipamentos para o enfrentamento à violência de gênero. É a rede de atendimento, a rede de acolhimento e encaminhamento às mulheres em situação de violência. A própria Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que vem em função dessas articulações, dessas lutas, dos movimentos de mulheres. Fortaleza cedia o segundo fórum do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. O objetivo é discutir modelos de administração na saúde pública. O fórum é realizado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. O ISGH é uma instituição privada e sem fins lucrativos que administra os hospitais públicos do Estado. E foi a primeira instituição no Ceará qualificada como Organização Social de Saúde. OSS, discutir gestão, é o foco principal. O recurso na saúde, o recurso a nível nacional, é um recurso limitado. Só que as demandas são infinitas, né? Como usar melhor esse recurso? Como fazer ações com mais eficácia, com mais segurança, com menor risco para o paciente? Essa é a visão do fórum. O ISGH vem auxiliando a saúde a conseguir a Acreditação, um certificado pela qualidade dos serviços dada pela Organização Nacional de Acreditação. O Hospital Geral Valdemar de Alcântara foi o primeiro da rede pública do Ceará sob a gestão OSS. Quando a gente fala sobre o hospital ser acreditado, significa que ele preenche alguns requisitos de qualidade. E a qualidade na saúde é muito importante porque ela ajuda a gente a visualizar melhor os processos, a desenhar melhor os processos. E com isso a gente consegue fazer mesmo melhor gerência dos recursos. Porque a partir do momento que eu garanto um cuidado seguro e de qualidade, eu estou evitando desperdício. Foi essa experiência com o Hospital Valdemar de Alcântara que levou o governo do estado a adotar o mesmo modelo de gestão para três outros hospitais no interior, nove UPAs, CAPs e policlínicas. Qualificação na saúde é o objetivo maior da Secretaria de Saúde do estado. O Ceará também, por conta desse investimento em gestão, é que possui a maior rede certificada acreditada do país. Que além de hospitais, nós também temos policlínicas no interior do estado, centros de especialidades odontológicas e o nosso LACEM, além do nosso EMOSSE, com a mesma qualificação. Então, este orgulho demonstra o esforço do governo do estado para poder fazer com que essa relação da saúde pública possa ser entregue ao cidadão, não só como humanizada, mas como qualificada. Na programação do fórum, palestras, painéis e mesas redondas. Participando da mesa que discute os modelos de inovação em gestão da saúde, o representante do Conselho Nacional de Secretários faz uma avaliação da atual situação nacional. Do momento novo, onde você tem uma mudança de governo com nova perspectiva de gestão, com um novo modelo provável de administração pública e a saúde dentro desse contexto. Nós temos que aproveitar essa oportunidade aqui do segundo fórum do ISGH para discutir, trazendo algumas colocações, mas absorvendo também muitas informações que poderão nos guiar nas decisões futuras dentro da área que a gente atua. O Instituto Nacional do Seguro Social realiza amanhã um mutirão para agilizar a concessão do benefício de prestação continuada da assistência social. O público é formado por crianças e adolescentes acolhidas em 21 instituições. A repórter Camila Cavalho tem mais informações ao vivo. Camila. Tiago, os requerentes do benefício foram identificados em visitas a abrigos de Fortaleza realizadas pelo núcleo da Defensoria Pública da Infância e da Juventude. Vamos entender melhor como vai funcionar esse mutirão amanhã com o gerente executivo do INSS Fortaleza, Francis Mar Lucena. Como vai ser esse mutirão amanhã? Bom dia. Bom dia. O mutirão, primeiro de tudo, ele foi provocado pela Defensoria Pública, que a gente tem que bater palma para esse defensor. Segundo, nós fizemos todo um procedimento, orientamos como eles deveriam proceder, porque os meninos não tinham um representante de classe especificamente, legal. Então, a Defensoria Pública providenciou tudo, juntamente com o abrigo, e a gente vai promover amanhã, sensibilizando os colegas que não vão trabalhar sábado, tanto os técnicos como assistentes sociais e médicos, e estará na rua Valmi Pontes, ao lado da Unifor, onde estará presente, são 21 abrigos, terão crianças e adolescentes. Qual o perfil desses beneficiários? Pronto, o perfil são as pessoas que são portadoras de doenças graves e têm que ter um problema financeiro, ou seja, no artigo 20, em que a pessoa não tem renda per capita, comprovada de acordo com menos do que um quarto do salário mínimo. Então, elas passarão por uma avaliação social e, posteriormente, ao médico perito, onde será habilitado inicialmente. Então, depois disso, será concretizado. Nós queremos sair de lá, já o benefício concedido e sacramentado, para que, com 30 dias, eles possam receber o seu benefício. A previsão de quantos benefícios? Nós, amanhã, temos uma previsão de 50 benefícios. E o que representa esse benefício para essas crianças e adolescentes? Olha, financeiramente, isso aí vai, vamos supor, é um benefício que o governo tem que reconhecer, que a carência que tem esse povo. Então, estamos no abrigo, não tem a mínima condição, o abrigo, muitas vezes, não tem um financeiro suficiente para sustentar, isso vai dar uma alavancada muito grande, tanto o abrigo como para o menor. É um salário mínimo? É um salário mínimo. O salário mínimo não tem direito a 10º e não se falecer, não deixa pensão para ninguém. E deixar bem claro que esse benefício, ele não é pago pelos cofres do INSS, ele é pago por uma arrecadação social do governo federal e o INSS é quem administra. Então, é fundamental, dentro dessa realidade de pobreza, de miséria, em relação a essas condições, a essas exigências que esse público, que esse beneficiário, ele tem, que são exigências específicas, em relação a cuidados de saúde, por exemplo. É o foco principal, é a relação à parte financeira, principal. Depois vem a doença. Então, os dois têm que estar paralelamente ligados para que a gente possa conceder o benefício. Agora, é fundamental que se diga que esse benefício vai trazer um conforto maior financeiramente e é uma forma do governo distribuir uma renda para as pessoas carentes. Muito obrigada pelas informações e voltamos com você, Tiago. Ok, Camila. Veja logo mais. O Ministério do Trabalho oferece cursos gratuitos de capacitação profissional. Nós voltamos já. Os 30 anos de fundação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado do Ceará, Mova-se, foram comemorados durante uma sessão solene na noite desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Renato Roseno, do PSOL, autor do requerimento para a realização da solenidade, destacou a importância do sindicato durante as três décadas na luta para garantir os direitos aos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Estadual. Muita gente não sabe, mas o Ministério do Trabalho oferece cursos de capacitação profissional, todos pela internet e de graça. A Escola do Trabalhador é um programa do Ministério do Trabalho para a qualificação profissional e combate ao desemprego. São oferecidos na modalidade à distância cerca de 40 cursos em diversas áreas, informática, línguas, agentes de viagens, entre outras. Todos são de graça e foram definidos com base nos dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site escola.trabalho.gov.br. Essa plataforma está disponível não só para os trabalhadores que estão empregados, mas para todos os trabalhadores que estão buscando qualificação para se aprimorar no trabalho ou para aqueles que estão buscando uma oportunidade no mercado. Cada curso dura aproximadamente 40 horas. No final, os estudantes passam por avaliação e recebem um certificado de conclusão emitido pela Universidade de Brasília. Priscila não sabia que existia essa oferta de qualificação. Tomou conhecimento porque veio à sede da Superintendência Regional do Trabalho para dar a entrada no seguro-desemprego. Uma boa iniciativa, principalmente para quem tem internet em casa e por conta do transporte, né? Também de a gente estar sem trabalhar e não poder pagar, né? No Brasil, se inscreveram cerca de 15 mil pessoas. No Ceará, pouco mais de 3 mil fizeram os cursos. É um número razoável, mas nós ainda temos várias vagas disponíveis. Ainda este mês, a Superintendência Regional do Trabalho inaugura a primeira escola do trabalhador do Brasil. Vai ser um espaço físico dentro da agência de Juazeiro do Norte, na região do Caridi. Para comemorar o Dia Mundial da Prematuridade, o Hospital Geral Dr. César Caos vai realizar na próxima semana uma série de ações para sensibilizar profissionais e usuários. Vamos voltar agora ao vivo, ao Plenário 13 de Maio, para mais informações. Camila Carvalho, é com você. Tiago, a taxa de pré-maturidade no Brasil é estimada em 11,5%. E o Hospital Dr. César Caos oferece um atendimento especializado. É referência no método canguru, por exemplo, que fortalece o contato direto entre mãe e filho. Vamos saber mais sobre esse assunto, sobre essa semana, toda a programação que começa nesta segunda-feira, com a coordenadora do Serviço Social do Hospital Geral Dr. César Caos, Andréa Soares. Como é esse atendimento especializado oferecido no Hospital César Caos? Bom dia. Bom dia. É com muito prazer que eu venho falar do nosso trabalho. O Hospital César Caos está fazendo 90 anos. Ele é referência no atendimento de gestação de alto risco, desde o pré-natal até o momento da assistência direta à mãe e ao bebê. A gestação de alto risco pressupõe que há uma maior possibilidade de nascimento de bebês prematuros. E nós temos uma equipe especializada para esse momento, para o atendimento ao bebê, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas. Enfim, toda uma equipe especializada. Além de sermos também um hospital escola que já prepara os futuros médicos e profissionais da saúde para esse acolhimento especializado à criança prematura. Então, essa programação especial vem dar o reconhecimento a esse trabalho desses profissionais que atuam todos os dias no Hospital César Caos? Sim, ele vem dar esse reconhecimento e essa valorização. Nós, profissionais de saúde, o nosso maior reconhecimento é quando a gente faz o nosso trabalho e vê o fruto no sorriso da família, no agradecimento. E principalmente da criança prematura, com essa semana da prematuridade, nós vamos ter o reconhecimento de ver os pequenos prematuros de 700, 800, um quilo de nascimento e correndo no jardim, desfilando com as mães, que essa é a intenção da semana da prematuridade, é trazer essas mães e seus bebês prematuros para que elas possam mostrar a grandeza do trabalho do profissional da saúde no âmbito da prematuridade. E também agradecer que eles possam fazer esse agradecimento a esses profissionais, que é o nosso melhor pagamento e favorecer nessa semana todo esse reconhecimento de ambas as partes. Como vai ser a programação da semana? Na segunda-feira, a gente fez um convite a todas as mães que tiveram bebê no César Carlos, que passaram pela UTI neonatal, para que possam comparecer ao hospital. E a gente vai fazer um desfile dessas mães, como a gente já teve no início do ano, no Dia das Mães, a gente fez um incentivo, bateu fotos dos heróis prematuros. E agora a gente vai fazer um desfile mãe e bebê no hospital para homenagear. Nós teremos roda de conversas sobre prematuridade, gestação de alto risco. Teremos um momento de reconhecimento a esses profissionais, com a direção, com a fala de agradecimento, para que eles possam ser reconhecidos como profissionais que fazem a diferença na vida desse prematuro. Lá nós temos o método canguru, que é um método de referência, no qual, enquanto o bebê já sai da prematuridade extrema, já passou por todas as linhas de tratamento químico e tecnológico, ele vai para o colo da mãe e ali ele vai terminar o seu crescimento, vai ficar juntinho no acolhimento, na amamentação exclusiva e junto à mãe. E a mãe também aperfeiçoando esse vínculo materno sem aparelhagem de incubadoras, enfim, se apropriando do cuidado do bebê, claro, com a assistência de toda uma equipe especializada. É fundamental esse atendimento especializado, sobretudo nesses primeiros dias, quando a gente fala em prematuridade, que é um período delicado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim, a prematuridade, que é o bebê que nasce antes das 40 semanas, então ele tem um período de internação prolongado dentro do hospital. Então esse bebê precisa de uma equipe especializada para estar cuidando da parte de crescimento e desenvolvimento, como a família, a mãe principalmente, precisa de uma equipe especializada para dar a ela o suporte emocional, para estar vivendo esse momento no qual ela estaria gestando a criança, e a criança já está no colo dela, vivenciando, às vezes, alguns momentos bem difíceis, e ela precisa desse amparo e a gente está ali no intuito de acolher e orientar e fortalecer esse vínculo. Obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. E agora vamos saber como é que vai ser a sessão ordinária hoje, a sessão plenária. Está prevista na abertura da sessão plenária a leitura de 17 requerimentos. Para o primeiro expediente estão escritos os seguintes deputados, Renato Roseno, do PSOL, Lucilio Girão, do PP, Evandro Leitão, do PDT, líder do governo aqui na casa, Heitor Ferre, do Solidariedade, Antônio Granja, do PDT, e a sexta e última oradora do primeiro expediente é a deputada Fernanda Pessoa, do PSDB. Para o segundo expediente estão escritos três deputados até este momento, doutor Carlos Felipe, do PCdoB, Leonardo Araújo, do MDB e Julinho, do PPS. Para o tempo de liderança está escrito o deputado Heitor Ferre pela liderança do Solidariedade. Cada deputado terá direito a 15 minutos na tribuna, tanto no primeiro como também no segundo expediente. Já no tempo de liderança, cada deputado tem direito a 10 minutos na tribuna. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, mais uma vez pelas suas informações. O primeiro expediente está terminando. Mais notícias às 10 para 7 da noite no Jornal Assembleia. Acesse também o nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Um ótimo fim de semana para você. Bom dia! Um ótimo fim de semana para você.